E a justiça italiana confirmou hoje a pena de 9 anos de prisão para o jogador brasileiro O início dos anos 2000 marcou uma nova era no glorioso alvinegro praiano de Vila Belmiro. Se nas décadas de 60 e 70, as primeiras gerações dos chamados meninos da vila foram representadas por craques como Juari, Pita, Edu e Pelé. Em 2002, uma nova geração surgia com Alex, Elano, Diego Ribas e o craque Robinho. O moleque magrelo, das pernas finas, ligeiro, que driblava e entortava os seus marcadores, fazia das suas pedaladas uma de suas marcas registradas. Robinho era imparável. Aos 20 anos, como estrela do time, já era bicampeão brasileiro pelo time da Baixada. A genialidade do seu futebol encantava o mundo da bola e muitos o comparavam até a Pelé. Assim, começou a criar asas e voar alto. E o postulante, a novo gênio da bola começou a desfilar a sua arte no poderoso Real Madrid, Manchester City, Milan e Seleção Brasileira. Convocação para as Copas do Mundo de 2006 e 2010. Se a Seleção Canarinho tinha um quarteto fantástico com Cacá, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador e o Fenômeno, virava o quinteto mágico com o Rei das Pedaladas. Tudo parecia fazer parte de um roteiro de sucesso e glórias. Mas, num determinado momento, e não sabemos dizer exatamente quando e porquê, as coisas começaram a virar. E a sensação que muitos passaram a ter é de que o Robinho não conseguiria explodir de verdade. Dentro de campo, o seu futebol começou a cair. E o pior, fora dele, começou a se envolver em polêmicas. A mais grave de todas, uma acusação de participação de estupro coletivo contra uma jovem albanesa no ano de 2013, em Milão. Condenado pela justiça italiana em primeira instância em 2017, teve o direito de fazer uma apelação e aguardar a conclusão em liberdade. Conclusão esta, que teve novo capítulo em 2020. Uma verdadeira bomba na vida de Robinho, com a confirmação da primeira condenação e pena de nove anos de prisão. Enquanto seus advogados de defesa ainda tentam recorrer em terceira instância, Robinho, que voltaria a jogar no Santos no ano passado, viu seu contrato rescindido por pressão de patrocinadores e torcedores. E aos 37 anos, continua muito longe do futebol. A sensação de hoje é que aquela fantasia de um futebol mágico, de um novo Pelé, se transformou num final triste, trágico e decepcionante. Um fim de linha que lá em 2002, ninguém imaginaria. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não vai lhe custar nada, e assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções. O 5 mais fute agora tem a parceria da rádio Mania Flash, as melhores músicas dos anos 80 e 90. Maiores informações em maniaflashradio.blogspot.com